E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês dois de mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro, galera, galera, desculpa aí a demora, mas porra, tá complicado aí, final de semana aí teve aniversário do meu filho, teve Natal, Ano Novo, quero agradecer vocês de coração, muito obrigado por tudo, e que 2017 todo mundo com saúde, paz, alegria, harmonia, dinheiro no bolso, tudo de bom pra vocês, muito obrigado mesmo, valeu galera, mas vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui junto com vocês, vamos apertar aqui, sem enrolação galera, olha isso ó, 75 gemas ali, vamos ver a galera que doou aqui pra gente aí, agradecer aí né, 16 aí, vamos ver, pessoas que doaram, bugou hein galera, bugou aqui, não sei explicar, mas tá maneiro, vamos lá, vamos nesse oceanozinho aqui, vamos fazer aqui uma brincadeirazinha aí, vamos fazer uma gameplay que vocês curtem demais né, entendeu, galera, você que tá chegando agora no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de acompanhar a série, eu também trago Clash Royale e tô trazendo também Jurassic World, apoia lá galera, mesmo que você não tenha o jogo instalado, pô, mas assiste lá ó Tubarão, tô vindo aí pra dar uma força aí que você pediu no vídeo, mas eu não jogo Clash Royale, não jogo Jurassic World, entendeu, mas tô acompanhando aí porque eu gosto aí do seu canal, beleza, conto com o apoio de vocês aí, mas vamos com tudo, vamos lá galera, chegamos aqui ó, vamos tentar botar essa baleia assassina aqui, pô, aqui pra ficar sinistro, carne de pescoço né galera, pegar geral, tá aí, show, opa, já pegamos uma letrinha aqui, muito bom galera, muito top, vamos lá, vamos lá, vamos pro lado de cá né, a gente limpa sempre esse lado daqui primeiro, opa, a gema aqui ó, top, pegamos, a gente limpa esse lado daqui, o resto é, caraca, me esqueci daquela bomba ali ó, quase que eu caio nela, um baúzinho aqui pra gente aqui ó, muito top, vamos por cima aqui, eu vou pegar esse gema não, vamos direto aqui pro lado de cá, opa, isso aí, cara, ela é toda estabanada né, curti demais ela cara, curti demais, imagine ela, tu com a garganta fodida hein galera, repara não que, tá osso aqui pro tuba, mas vamos que vamos, opa, passei ali na bomba ali, trincando tudo, ó a letrinha aqui ó, show, vamos descer aqui ó, ela não pega ali ó, aquele outro pegava né, aí era top, vamos lá, isso aí, vamos ver se a gente consegue fazer, cumprir essa missão aqui o mais rápido possível, será galera, exporta essa bomba aí, vamos invadir aqui, que aqui é bonita, aqui é a terra nossa, né, terra não né, o mar, e o tubarão branco de caô, olha, onde já se viu, vamos subir aqui galera, vamos subir, tô suando pra caraca aqui galera, tá quente pra caraca no Rio de Janeiro, vocês não fazem ideia, aí cara, o dedo fica suando aqui na tela do telefone, e a parada não vai direito, de jeito nenhum, explodiu tudo aqui, vamos pegar geral aqui, opa, não volta, ela é muito fraquinha, ela não volta ó, ó, vai perder aqui ó, opa, conseguimos, show, cadê a comida, cadê a comida, pega ali ó, morrendo de fome, pega essas paradas todas aí ó, show, sapecamos geral ali ó, salvou, encheu ali a vida legal, porra, mas eu tenho que parar de cair nessa bomba né, isso aí, sapeca tudo, tubarãozinho aqui ó, show, vamos embora que não tem nada pra esse lado de cá galera, não tem nada pra esse lado de cá, vamos invadir com tudo, e lá, armou pro tuba viu, vamos lá, vamos, não, não, vamos voltar aqui ó galera, tem que descer aqui, isso aí, caraca, é muito bom, com a febre de ouro, show, pega tudo aí ó galera, sempre pouco de ponto, estamos com pouco ponto, mas, vamos que vamos que daqui a pouco a gente fica assim, isso aí, show, pega esse cardumeio, ela tem uma vida boa, tem uma vida cheia, então é top, isso aí, tem uma letra aqui em cima da gente ó, pegamos ela, muito fácil, pega esses tubarão aí ó, está começando a ficar bonito aqui a parada, ia estar com a gente viu, vamos por cima aqui ó, isso, pega essa espada aí todinha, caraca, ficou gigante, cadê o tubo, cadê, 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 ah, helicóptero, caramba, peguei cara, agora peguei, não quero saber de helicóptero não galera, agora não quero saber não, vamos pegar geral ali, a vida está cheia, viu o que ela fez, passando por cima de tudo, pegamos agora o otário ali que fica atirando na gente, não pegamos não rapaz, pega ele, pega ele, pega esse tubarão aqui que ficou provocando a gente aqui ó, show, pega geral, sacode, porra, deixamos passar ele caindo na bomba, tem baleão aqui rapaz, nessa parte aqui não tinha visto ainda não hein, ali tem um otário ali, cadê, pegamos ele, pegamos ele, pedra de ouro, show, vamos pegar essa bombinha aqui, passa pra lá, pega esse humano aqui cara, esse humano tá foda, mas tá, tá perdoado, ô mega febre de ouro aqui cara, que que é isso hein, muito massa, passa pra lá, passa pra lá, explodiu tudo ali na mega febre de ouro, pega essa bombona aí rapaz, pega o baleão, caraca, ih moleque, ficou sinistro, que que é isso hein, tiramos onda hein galera, tiramos onda, muito massa, desce aqui, pega esse humano aqui, tem um baúzinho aqui ó, isso, show, nossa vida tá indo pro beleléu galera, pega outro baúzinho aqui, pega esse humano, show, ih aqui tem um baleão, eu vi um baleão aqui galera, pra salvar a gente, baleão dourado, hahaha, moleque, volta aqui ó, cadê, tem um baúzinho, caraca, não cai nessa parada não, pega esse humano aí ó, isso aqui, a gente vai morrer aqui ó, a gente vai morrer aqui, assim, pegou o baú, baú, pegamos o baú, show, sobe aqui galera, ah, morremos, mas vamos de novo aqui, que a gente não tem, caô, vamos lá, isso aí, show, ganhamos vida aqui ó, sobe aí, isso, vamos subir aqui, que só falta uma letra aqui ó, vamos deixar esses humanos aqui, ah, não bate aí não, caraca, olha isso, hahaha, moleque, cadê a letra, cadê a letra, pegamos ela, agora o bicho vai pegar, agora a cobra vai fumar, pega esse tubarão dourado aí, show, no sapatinho aqui ó, vamos pegar esse humano aqui, esse otário, pega essa bomba gigante, pega essas bombas aqui ó, top, pega outra ali em cima, vamos invadir com tudo, hahaha, hahaha, moleque, e pior que a gente não faz ponto não né, impressionante né, caraca, vamos pro outro lado, pegamos a febre de ouro aqui ó, show, isso aí ó, pegamos várias bombas aqui ó, cadê, eu vi um tubarão ali, eu vi um tubarão ali, cadê ele, ih mano, não estão pegando ninguém galera, e até explodiu já, já até acabou, morremos aí, rapaz, mas vamos de novo aí ó, galera, morreu de novo, eu vou parar hein, valeu, eu vou parar, vamos lá no final, vamos lá naquele finalzinho lá, porque, opa, já pegou uma outra letra ali, aquele final lá é top, porque tem muito recurso, show, cai, pega esse otário aí que tá na bola aí, tira uma moda com a gente, isso aí, show de bola, pega tudo ali, é, tá na hora de lançar o tubarão novo, não tá não galera, aí ó, febre de ouro aí que eu falei pra vocês, aqui é sinistro rapaz, aqui é muito bom, cadê, vamos lá, pega, pega essas peixinhas aqui, essas perainhas aqui, que são chatas pra caraca, pegar um gema aqui ó, pegamos um mano aqui ó, show, e agora, agora aqui, aqui tem bomba galera, só que porra, tá muito em cima, tá vendo aí, show, passão e bonito, pega esse otário aqui ó, esse outro aqui também, vamos passar aqui ó, não passamos aqui hein galera, pega ele, show, aqui geralmente dá, febre de ouro hein, quando vem aqui, sempre dá febre de ouro, não falei ó, vamos lá, vamos aproveitar essa febre de ouro aí ó, pegar esse botário, porque tá pra cá, isso aí, vamos lá, show, não passar, não passar direto, não voltar, tá, morri galera, vou ficar por aqui, mas vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer lá, olha isso ó, pulamos pro nível 13, 19k de ouro galera, a baleia pega muito ouro, mas o que eu tenho pra vocês hoje é isso, eu espero que tenham gostado, tomo junto, abração, fui, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui,